FU FIGHTERS SEVERA SEU NOVO SAQUÊ EXCLUSIVO Música Olá meu nome é Ninho Marçal, seja bem-vindo aqui ao nosso maravilhoso Jornal de Homem Jornal das vezes velhas, passadas e vencidas, ou que você está trabalhando comigo cara Quem você ainda não viu, está trabalhando, certo? Vamos te manter aqui desatualizado, nosso compromisso é manter você feliz Pelo visto o FU FIGHTERS gosta do lado mais de encontrar ele no Japão E resolveu fazer uma parceria inusitada com o produtor famoso de saquê do país Não é todo dia que uma banda americana não sei aí que vai lançar o seu próprio saquê, não é mesmo? Mas foi o que aconteceu quando o FU FIGHTERS carregou um novo vídeo em seu canal oficial aqui no Youtube Não foi no Face, tá? Se você fizer no Face não fica chateado, tá bom? No Instagram, no IGTV, não fica chateado não, não fica não O clube de quase dois minutos, nossa Mostra aí os cervejeiros japoneses Ou o nome que quer que tenha, pessoas que fazem o saquê, né? Os saquezeiros japoneses Envolvidos no processo de fazer o saquê Enquanto toca aí Shame Shame Em seu próximo álbum chamado Medicine at Midnight É o que estamos precisando, estamos precisando disso Para tomar vergonha na cara SAKÊ 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 AMA SAKÊ É, eu já vi um jeito de grow mesmo, tem um cheiro de saquê mesmo Tem, tem sim, tem mesmo Eles testaram remotamente o sabor, né? Porque não dá pra ficar viajando Você sabendo, né? Que tá proibido aqui no Japão, né? E escolheram aí como favorito Para criar duas novas variedades para o lançamento do próximo álbum Então, você tá sabendo o quê? Tá sabendo que vai ter saquê E tá sabendo também que vai ter o próximo álbum, né? Esse Medicina de Midnight aí do Foo Fighters Olha que legal O primeiro é chamado Foo Fighters Tatenokawa Jumaida e Gingô Han Shoao Caramba, você leu tudo de uma vez só? Oxi Então com esse Han Shoao Traduzindo aí como as noturnas, afinal Pega aí, pega a referência Medicina de Midnight, né? Midnight É difícil falar dessa voz, tá bom? Tá bom? E a segunda variedade limitada É o Foo Fighters Tatenokawa Jumaida E o Han Shoa Jin O Han Shoa Jin O Han Shoa Jin significa aí Prata Moturno, tá bom? Eu acho que é isso Ele traduziu assim Eu vou ler assim Ambas garrafas Tem 620 mililitros E serão vendidos por 3.000 DMs Além de estarem disponíveis a partir de 5 de fevereiro Foo Fighters Tatenokawa Para coincidir com o lançamento do ovo álbum da banda Haverá também Um Foo Fighters Tatenokawa Complete Box Set Contendo as duas garrafas e uma cópia do álbum Uuuu Mas ainda não tem peso anunciado, tá bom? O canal de hoje vai ficando por aqui Mais notícias que a gente souber de mais saquês aí Lançado por pandas Tá bom? Até mais, tchau! Agora eu fiquei curioso Será que tem um saquê do Metallica? Será que tem um saquê do Slipknot? Será que tem um saquê aí, sei lá, de qualquer outra banda? Tô nervona, tô nervona Tem que ter, tem que ter Tchau 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 Tchau